Parabéns, hoje é festa no nosso quintal Brilham sonhos do Rio É carnaval, com a baixara do samba É nessa que eu vou Bate palma a cidade, porque ela chegou Bate no peito, canta a família portelense Alô Oswaldo Cruz, Alô Madureira Balança Portela Nas asas da imaginação O artista reflete em seu olhar Divinas formas que inspiram fantasias Iludem os olhos da cobiça Peixinhos de pura magia Imenso jardim da cidade Na humanidade Beleza sem par Baila pela orna de Parnema Onde a bota fez poeta Nascido do samba pouco ar Ginga na roda de capoeira no ar A noite brilha na lava, faz o malandro dançar E cantanilha na morenia até o dia gloriar E cantanilha na roda de capoeira no ar A noite brilha na lava, faz o malandro dançar E cantanilha na morenia até o dia gloriar E assim, e assim, e assim, e caioca é esse Unido numa só voz Pra ver o maraca vibrar Em toda alegria vamos festejar E no país desde todo dia Pega o tempo eu forei Pra que, pra que? Pra ver matureira sobrar No retrato A águia Lutando contra as diferenças Abençoada pelo rei Viva o espaço e apoio Rio de Janeiro Viva... Viva... Para o mar naughty E os sonhos do Rio, é carnaval, 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 é nessa que eu vou, bate pal na cidade, porque ela chegou. A Ladeira e a Jeféia, está no nosso quintal, brilha os sonhos do Rio, é carnaval, 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 é nessa que eu vou, bate pal na cidade, porque ela chegou. Voar, voar, nas asas da imaginação, o artista reflete em seu olhar, de várias formas que inspiram fantasias, iludem os olhos da comissão, feitinhos de pura magia, e as baianas que vieram. Pois aqui na cidade, na humanidade, beleza sem parar, vai lá pela orla de Ipanema, onde a bosta fez coelha, nascido do sábado do ar, chinga na roda, fica poeira no ar. A noite brilha na lava, faz o malandro dançar, na poenia, na poenia, até o dia clarear, chinga na roda, fica poeira no ar, a noite brilha na lava, faz o malandro dançar, na poenia, até o dia clarear. E assim, e assim, e carinhosa é esse, minha velha clara, unido numa só voz, a nossa poeta, pra ver o malandro dançar, que emoção, é muita alegria, vamos festejar. E assim, e o país tem que ver com a do euforia, pega o tempo eu colheria, pra ver uma pureira sombra. No retraso, a águia, lutando contra as diferenças, ameaçoada, ameaçoada pelo Redentor. Viva o Santo Padroeiro, Vem Pateria, Rio de Janeiro, Vem as prima de no ar. Parabéns, hoje é festa no nosso quintal. Brilhou sonhos do Rio É Carnaval lidar do céu Bativol na cidade, fortelhas chegou Parabéns hoje é festa no nosso que tal Brilhou sonhos do Rio É Carnaval lidar do céu Bativol na cidade, fortelhas chegou Parabéns hoje é festa no nosso que tal Brilha os sonhos do Rio É carnaval, palajara do samba É nessa que eu vou Bate com a alma, cidade Pode ser, pode ser